Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma batalha aqui no multiplayer online do jogo Plantas vs Zumbis Battle for Neighborville. E hoje eu quero mostrar pra vocês a dispara-ervilha, mas não é qualquer dispara-ervilha, é a dispara-ervilha medieval, olha só que legal que ficou essa skin. Agora a dispara-ervilha tem aí um elmo com penas coloridas, ficou uma coisa muito bonita, muito legal. Ficou uma dispara-ervilha medieval aristocrata, não? Ficou uma coisa meio que brasão de família nobre, ficou bem legal, gostei. E eu estou jogando aqui o modo de jogo Dominação Territorial, nós precisamos proteger essa área, nós precisamos defender o parque, os zumbis querem atacar o parque, eles não gostam das plantas, Na verdade a princípio os zumbis não tinham nada contra as plantas, os zumbis querem pegar os seres humanos, só que aí os seres humanos colocaram as plantas aqui pra servir de defesa, e por isso os zumbis agora não gostam das plantas, e eles querem atacar aí o parque. Geralmente quem está atacando precisa dominar uma área, por exemplo, os zumbis precisariam dominar aqui o parque. Dominaram o parque, provavelmente aparece outro lugar aí pra eles dominar, aí a gente vai ter que defender outro lugar, aí eles dominam o segundo lugar, tem que dominar o terceiro, geralmente são quatro regiões aí, quatro áreas para dominar. Se a gente conseguir defender aqui a primeira área, a gente ganha, os zumbis precisam dominar todas as áreas, qualquer uma que a gente conseguir segurar eles, que a gente conseguir defender aqui, a gente ganha a partida. Vamos tentar então cercar eles aqui mais na saída, né, que é o que meu time está fazendo, meu time está empolgadão, hein? Meu time não quer esperar na defesa não, olha só, a melhor defesa é o ataque, o pessoal está querendo atacar, está indo lá onde os zumbis nascem e estão segurando os zumbis lá onde eles nascem. Legal, é uma boa estratégia também, tem que tomar cuidado porque algum zumbi pode passar aí sem a gente perceber, aí ele fica sozinho lá no parque e ele domina o parque, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Olha só, aqui que os zumbis nascem, não sei se pode falar que zumbi nasce porque zumbi é morto, né? Aqui é o respawn dos zumbis, eles aparecem aqui, estamos tentando segurar eles aqui na saída. Eu gosto muito dessa dispara ervilha, que ela gruda no chão e ela vira uma espécie de uma sentry gun, né? Então é uma característica dela, é uma habilidade dela, apertando o triângulo. Ela gruda no chão e aí ela dá um tiro muito mais rápido, você gera muito dano aí no inimigo, só que você não pode se mexer. Quando você gruda no chão, obviamente, você não pode se mexer, ela se enraiza, como é uma planta, ela se enraiza aí no chão e vira essa espécie de sentry gun. Essa é uma das habilidades, a habilidade principal, aliás, da dispara ervilha. Ela tem também o feijão que ela lança, que é um feijão explosivo, que é uma planta de ervilha lançando feijão. Nunca vi uma coisa dessa, mas tudo bem. Nossa senhora, consegui fugir na hora aqui! Essa aí é a terceira habilidade da dispara ervilha, que você aperta ali o botão de ombro da direita, ela fica muito mais rápida. Então você consegue se movimentar rapidamente, você consegue fugir, ela dá saltos também muito mais altos. Eita nóis, o zumbizão já veio girando ali, muito louco! Que que é isso? Bem legal, gostei aqui da dispara ervilha. Olha, sobre essa skin, conforme você vai jogando aqui, você vai ganhando dinheiro do jogo. Com esse dinheiro do jogo, você pode resgatar prêmios. Aí você resgata prêmios, esse prêmio pode ser qualquer coisa, pode ser uma peça de traje, pode ser uma fala nova. Então você pega dinheiro do jogo, ganha dinheiro no jogo e gasta esse dinheiro aí, pra você, por exemplo, comprar prêmios. E aí, nesses prêmios, você pode ganhar traje. Não é o caso desse traje. Esse traje eu ganhei só por acessar o jogo. Tem dia que eles fazem isso, né? Você entra no jogo, você loga, se você entrar, jogar, você entrar no servidor da EA. Lembrando que esse jogo aqui é da PopCap Games, mas quem distribui o jogo é a Electronic Arts. Então você entra no jogo, logou no servidor da EA, você pode ganhar uma skin. Que foi o caso aqui, ganhei essa skin completa. Porque quando você compra o prêmio, você pode ganhar só a parte da cabeça, a parte do corpo, a parte da perna, a parte dos braços, por exemplo. Eu logando aqui, ganhei essa skin completa. O zumbi me derrubou, miserável. Olha só, zumbi lazarenta. Eu não joguei com esse ainda, hein? Esse aí que me matou, eu ainda não joguei com ele. Mas beleza, a gente tava conseguindo defender legal. Agora a situação tá ficando mais difícil aí pro nosso lado. O zumbi me derrubou. O zumbi me derrubou. Mais uma vez fui pro saco e o nosso vaso de planta ali tá sem planta. Alguém precisa construir ali. Construir não, alguém precisa plantar a planta, né? Construir é no lado dos zumbis, onde você constrói ali o seu robô. Mas eu ajudei bastante, porque olha lá em cima a barrinha. Tá o lado cinzinha ali, tá um terço cinzinha dos zumbis e dois terços verdinho. Tava quase dois terços cinza, cinza meio azulado, não? Aí eu cheguei ali, consegui matar dois na hora que eu cheguei na forma de Sentry Gun. Acabei ajudando pra caramba. Ah, aqui vou ter que ficar desse jeito aqui, tentar segurar um pouquinho, porque o negócio tá difícil. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Beleza, morri. Mas eu dei dano em três zumbis ali. Eu deixei três zumbis praticamente mortos, o que vai ajudar bastante a equipe aí a segurar esses zumbis. Então tem hora aí que você não pode ficar jogando só pra matar os outros e ficar vivo. Às vezes você tem que jogar aí pra equipe também. Já acabou o tempo, tá na prorrogação ali, não tinha nem percebido. Ai, agora a gente precisa segurar, hein? Se eles conseguirem conquistar aí, o tempo renova. Eles vão ganhar mais um tempo, os zumbis vão ganhar mais um tempo. Então a gente precisa defender essa área aqui, porque se a gente conseguir segurar eles aqui, acabou. A gente ganha a partida. Então é muita vantagem pra gente. Nossa, esse zumbi é muito forte. Ele tem um tiro aí que tira muito. E a minha plantinha não é tudo isso aí também não, né? Vamos ver se ele consegue... Ai, colocou a proteção ali. Ai, meu Deus, beleza. Peguei pelo menos um, quebrei a proteção. Tá, morri, mas ajudei pra caramba a equipe. Porque pelo menos o que tava entrando, que era um forte, eu matei e quebrei a proteção que ele deixou ali. E os outros não vão poder se proteger ali no que ele deixou. Então morri, mas beleza. Ajudei a equipe. Olha lá em cima os zumbis tentando conquistar. Ai, meu Deus, e a prorrogação renovou de novo. A gente tá lascado agora. Já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. Não esqueça, é claro, de ativar o sininho. Deixa o sininho do canal ativado pra você não se perder das novidades. Olha aí, eles não conseguiram passar nem do primeiro ponto. Então os quatro pontos são nossos. E era isso que eu queria mostrar hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu comentário, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então deixa aí o seu comentário. Compartilha o vídeo aí pra apoiar o trabalho do canal. Que hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!